A audiência aconteceu no auditório da Câmara Municipal de Santa Inês. Apesar de um evento público, a galeria ficou praticamente vazia. As poucas pessoas que compareceram puderam acompanhar atentamente os números da prestação de contas do município do último quadrimestre de 2015. Nós estamos aqui recebendo os relatórios fiscais, que a prefeitura, o prefeito gestou através do seu contador, para esta conta, em quatro meses, e chegou um pouco atrasado, diante da confusão que todos nós sabemos, que houve em Santa Inês, e a gente catou com o presidente para acompanhar os relatórios. Mas após a apresentação do contador da prefeitura, várias dúvidas e controvérsias foram geradas, e os vereadores de oposição acabaram se irritando com alguns pontos que não foram esclarecidos. Quando se fala de encargos sociais, que é os vencimentos dos funcionários, INSS e consignados, a gente observa que a grande parte dos funcionários da prefeitura estão como inadimplentes com o INSS. Muitos deles, os últimos depósitos foram feitos no dia 31 de dezembro de 2012. Então o meu questionamento foi a preocupação de saber como a prefeitura está justificando ao TCE esses pagamentos, sendo que está sendo descontado dos funcionários, mas não está sendo repassado às entidades que precisam receber. No referente à educação no município, de acordo com os vereadores, houve uma sobra no valor de 18 milhões de reais, que simplesmente não consta nas contas apresentadas. O que a gente observou é que o valor utilizado para pagamento do magistério foi em média 38 milhões, que significa 61%, e os outros materiais de consumo, expediente e reformas, 6 milhões. Isso dá um valor médio de 44 milhões, sendo que a educação recebeu um valor de 62 milhões, ou seja, há uma diferença de 18 milhões, que a gente precisa saber onde estão esses 18 milhões e onde foram aplicados. Porque o que observamos, através das redes sociais, quando os colegas da gente nos passam, é que as escolas não estão em bom estado de conservação. Por que não utilizar esses 18 milhões para restaurar as escolas, reformar, levar material de qualidade aos nossos alunos? E a gente percebeu, a Secretaria da Educação tem um gasto absurdo na questão do material de consumo. 8 milhões por ano, estão dando uma média de quase 613 mil reais por mês de material de consumo. Eu não sou contra o gasto, mas eu quero que o material de consumo esteja nas escolas, na própria Secretaria, entendeu? E nas creches, para poder incentivar tanto os professores e os alunos de Santa Inês. Outro ponto que chamou a atenção foi o contraste entre o dinheiro gasto no gabinete do prefeito e na Secretaria de Agricultura. Na apresentação, ele mostra aí 3 milhões no gabinete do prefeito. E na Secretaria de Agricultura, aparece 1 milhão e 125 mil reais. Deveria botar na Secretaria de Agricultura 3, 4 milhões, para que pudesse ser aplicado nos povoados de Santa Inês para os homens do campo. Não ficar no gabinete da Prefeitura. Após essa apresentação, qual o posicionamento dos vereadores? Nós já tínhamos mandado um documento ao Tribunal de Contas e vamos reunir com todos os vereadores para saber quais são as decisões que vamos tomar. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, essa audiência deveria ter acontecido no dia 28 de fevereiro, que era o limite máximo, o que não aconteceu. Por isso, para os vereadores de oposição, isso representa um ato claro de crime de improbidade administrativa. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 101 de 2000, a audiência pública tem que ocorrer por quadrimestre e teria que acontecer até o dia 28 de fevereiro. E isso não aconteceu. Eu disse agora na audiência que é pró-forma. Ele está fazendo a prestação de contas porque eu já informei o TCE. Quer dizer, já é a segunda vez, já é reincidente. Nós sabemos, eu reconheço que a gente teve problema aqui no mês de janeiro, fevereiro, o prefeito estava naquela situação, que todos nós sabemos, e ficou afastada a Prefeitura. Os documentos da Prefeitura desapareceram na época que ele estava ausente. Não teve como o Dino apresentar o relatório, ele mandou um ofício para cá dizendo que os relatórios tinham sumido, o balanço, não tinha nenhum documento na Prefeitura. Mas o prefeito retornou e com certeza os documentos retornaram também. Então a gente ficou esperando que com uma semana fosse resolvida a questão do relatório. E ele não deu nenhuma importância. Para o presidente da Câmara, Orlando Mendes, se houve algum problema, tudo deverá ser esclarecido. Acreditamos que o gestor municipal tem que ter essa preocupação, porque Santa Inês está precisando melhorar muito e muito em todos os aspectos. Por isso, há essa cobrança do Poder Legislativo diante do gestor, acompanhando os relatórios fiscais.